Música 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 O que é isso? E que ele toca a voz e saco com o boca E tu te fazia Dini, 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 dini E que me lhe dá seu look e me respira Dini, 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 dini Agora eu me lhe faço, eu me vou lutar Dini, 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 dini Eu me lhe faço, eu me vou lutar Dini, 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 dini Eu me lhe faço, eu me vou lutar Dini, 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 dini Obrigado. 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 Obrigado.